Enquanto o mundo enfrenta uma pandemia como a doença do coronavírus, também conhecida como COVID-19, todos devemos estar atentos para travar uma guerra contra esta temida doença. A Academia Africana de Línguas, a Calan, agência especializada da União Africana, responsável pelo desenvolvimento e promoção das línguas africanas para que as possamos utilizar em todas as esferas da vida em África, acredita que todos nós devemos responder ao apelo, tomando medidas para erradicar o coronavírus em todo o mundo. Então, o que é a doença do coronavírus? Também conhecida como COVID-19, é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus mais recentemente descoberto. Este novo vírus e doença eram desconhecidos antes do início do surto em Wuhan, China, em dezembro de 2019. Quais são os sintomas da doença do coronavírus? Os sintomas mais comuns são os seguintes, febre, fadiga e tosse seca. Algumas pessoas podem ter dores, congestão nasal, curimento nasal, dor de garganta ou de areia e dificuldade em respirar. Estes sintomas são geralmente leves e começam gradualmente. Outras pessoas são infectadas, mas não têm sintomas e não se sentem doentes. São assintomáticos. Cerca de 80% das pessoas recuperam da doença, sem necessitarem de tratamento especial. Uma em cada seis pessoas que contraem a doença do coronavírus, adoecem gravemente e têm dificuldade em respirar. Os idosos e aqueles com problemas médicos recorrentes, tais como tensão alta e diabetes, são mais suscetíveis de serem seriamente afetados. As pessoas com tosse, febres e dificuldades respiratórias devem consultar o médico. Não existe atualmente nenhuma vacina contra a Covid-19. No entanto, estão em curso ensaios clínicos para avaliar potenciais tratamentos. A Organização Mundial de Saúde, OMS, e o Centro da União Africana para a Prevenção e Controle das Doenças, CDC, continuarão a fornecer atualizações assim que os resultados clínicos estiverem disponíveis. Então, o que podemos fazer para nos protegermos da doença do coronavírus? Comece por lavar as suas mãos frequentemente com sabão e água corrente. Faça isto durante pelo menos 20 segundos. Limpe as suas mãos constante e regularmente com um higienizador de mãos à base de álcool. Mantenha uma distância segura de pelo menos 1 metro entre si e qualquer pessoa. Evite também tocar no seu rosto, incluindo os olhos, nariz e boca. Com as mãos não lavadas, uma vez que as suas mãos tocam muitas superfícies e podem ser contaminadas com o vírus. Uma vez contaminada a mão, pode transferir o vírus para o seu rosto, onde entra no seu corpo e causa doenças. Fique em casa se não estiver a se sentir bem. Se tiver febre, tosse ou dificuldade em respirar, consulte o médico e diga-lhe com antecedência. Tuça ou expire para o interior do cotevelo. Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou expirar. Utilizar um tecido que deve ser eliminado de forma adequada. Não utilize as suas próprias mãos. Use uma máscara facial se tiver de sair de casa. Também se pode parar a propagação do coronavírus, reduzindo o contato social. Não há melhor altura do que agora. A higiene pessoal é essencial. Siga estes passos e seja saudável. Esta mensagem é da Academia Africana de Línguas, Akalã.